Segurança tem que ser para todo mundo. Por isso, queremos uma política de segurança para cuidar da vida. A segurança atravessa toda a nossa existência. Mas não podemos deixar de olhar para as vidas que estamos perdendo em um cotidiano de naturalização da violência. Ninguém está livre da insegurança, mas nosso sistema de justiça e segurança pública é bastante desigual e seletivo. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, com taxas de homicídio maiores do que regiões em guerra. A juventude negra e pobre é a principal vítima de mortes violentas em um verdadeiro cenário de genocídio. Vemos também o crescimento do encarceramento. A cor e a classe social das pessoas presas são bem definidas, assim como os tipos de crime que mais geram prisões. A violência policial é uma realidade constante, sobretudo nas periferias. É alarmante também a violência contra os policiais, que estão sujeitos a treinamentos desumanos e condições de trabalho precárias. O que tudo isso mostra é a falência de uma política de segurança pública baseada na chamada guerra às drogas e na criminalização da pobreza. É uma combinação que custa muito dinheiro, mas não funciona para reduzir a violência. Para virar o jogo, temos que desconstruir a lógica do medo e da repressão. Precisamos quebrar esse círculo vicioso. Isso é feito na participação, com mediação de conflitos, escuta, diálogo e cuidado. A segurança pública cidadã requer uma política democrática, com garantia de direitos e superação da vulnerabilidade. Queremos contrapor à lógica da punição, buscando alternativas fora da esfera penal. As políticas sociais devem ser a principal estratégia de prevenção à violência. A política de drogas precisa ser orientada na perspectiva de saúde pública e redução de danos. Acreditamos na atuação comunitária e desmilitarizada da polícia. E os policiais também precisam ser tratados dignamente. É fundamental criar condições para que as pessoas possam ocupar os espaços públicos com atividades de convivência, cultura e lazer. A segurança é construída por todas nós quando cuidamos umas das outras, reinventando formas de existir nos nossos territórios. Não podemos deixar o medo nos paralisar, pela segurança para cuidar da vida.